E aí seus alienistas, beleza? Wheels aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje voltamos aqui na lenda da colônia assombrada, tá ligado? Muitos de vocês votaram lá na enquete, na comunidade Voltamos aqui com toda a equipe, com o Rafa1219, dá um salve Rafael Salve Com o Alemão Salve Renato Margon Salve galera Com o Samir047 Salve E bom rapaziada Bom rapaziada, voltamos aqui, um dia de lua sangrenta, né Alemão? Como muitos de vocês podem ver ali atrás, ali ó, lua cheia, lua sangrenta Segura lá, dá um zoom aqui pra rapaziada, tá muito vendo aqui ó, nervosa, olha lá Mano, parece que eu tô vendo que eu tô pegando fogo no meio dela, cara Tá mesmo lá, ó Vamos ver Não bota fé E bom rapaziada, ó, peço com o like de vocês, deixa muito like aí se você estiver vendo essa estreia Se inscreve no canal de todo mundo, vai estar aí na descrição, beleza? E mano, ó, quem quiser tá se tornando membro, R$1,99, sem muita enrolação, compartilhe com seus amigos aí, beleza? Telegram vai estar aí na descrição E mano, ó, bora pro vídeo, vamos nessa Rapaziada, vamos entrar com ele Ô, já tá tendo barulho aí, Renato Eu vou entrar pela janela, meu irmão Entrando pela janela, aqui que não tem muita frescura não, velho Tem alguém aí? Quem tá aí? Hoje nós estamos equipados aí Tá todo mundo aí Né, André? Todo mundo aí, ó Eita, se mexeu ali Ei, você está aí, você está aí, você está aí O que é? Está aí Eita aí A janela, aí Vai, Will, vai Cuidado, Will Opa, opa O que que tá acontecendo ali, velho? Rapaziada, a gente voltou aqui Porque é o seguinte Tá de boa, mano Tá tranquilo É que eu não consigo voltar aí agora, mano Rapaziada Quem que fez barulho? Alguém fez barulho? Rapaziada, ó Eu não sei não, mano Tá ouvindo barulho de novo Olha, é o seguinte Nós tá em quanto? Seis? Seis O que que é essa pombinha? Já apareceu, ela tá querendo dar um sinal pra nós Será? É, pode ser um sinal, mano E ela tá massinha? Ô, nós tá em seis, né? Se for três pra um lado, três pro outro Tá? Qualquer coisa que avisar Vamos por lá, então Porque é o seguinte Não tem só as casas aqui, tá ligado? Tem a mata ali também Ô, meu, e que vento, cara Que vento Ué, vai todo mundo vindo por aqui? E é três por cima? Três por cima Se não vai ficar complicado se aparecer alguma coisa Olha o vento, rapaziada Não sei nem se vocês vão estar ouvindo direito Olha, no outro vídeo apareceu também, né? Ela tá aqui, ó Não sei mais, ela tá querendo fazer o aviso Vá, 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 vó O que é? O que é? Achei no chão Ai esse coisinho Deve ser algum Sei lá Ai caralho Sei lá Vamos por baixo E eles vamos por cima Ó, andaram cortando esta árvore Vem pra cá Vem pra cá O que é aquilo ali pendurado ali em cima? O que é? Olha, em cima do teto, o negócio de bagi Olha ali em cima, o negócio de comida, parece O que é? Ai! Ela saiu, ela saiu da minha mão, mano Ela tá querendo mostrar alguma coisa? É, tá querendo mostrar, deixa ela aí, mano, deixa ela aí Rapaziada, não sei não, mas essa lua aí não tá normal, mano, olha lá Olha pra vocês verem Complicado de andar aqui, rapaziada Da última vez que nós ia Oxi Olha o tamanho daquela É? Aonde que apareceu aqui no vídeo do Renato, mano? Escuta, escuta Olá, 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 rapaziada Ó, o que? O barulho aí? Ela tá conseguindo voar, rapaziada Ó, 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 o barulho Queto, quieto, quieto, quieto Não, desliga as lanternas Desliga, desliga, desliga Fica todo mundo na posição Fica aí na posição, todo mundo Desliga tudo, desliga tudo Desliga tudo Desliga tudo, eu ouvi barulho Cachorro, será? Desliga a lanterna, desliga a lanterna Não, não tem, não Foi na última casa lá Uma das últimas casas? Foi na última casa lá, parece Minha última casa, eu acho, mano, desde lá do fundo Tô louco, mano Quem tá aí? Tem alguém aí? Desliga a lanterna, mano, desliga a lanterna Desliga, desliga Amanhã vai ficar de escura, vai ficar imune Escuta Tem alguém aí? Ouvi alguém grito Ó, avós já Ó, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Escuta Lá dentro aqui, ô Caramba Hã? Eu escutei mesmo, escutei Cara, eu tô achando que alguém assustando nós ainda Será que alguém que tá tentando assustar nós, ô? Sei lá Renatinho Cuidado, mano Ô, 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 ô Quem tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui, mano Aponta as armas, aponta as armas, destrava A gente acabou de ser de lá de dentro, mano A gente acabou de ser de lá, mano Tinha ninguém lá, mano Pega a posição, pega a posição Tem alguém? Cadê? Cadê o pombinho? Aqui, ó O negócio que tava aqui em cima, ó Que nós vimos aqui, ó Olha lá Oita, pega, o que que é aquilo ali? O que que é isso? É beija-flor? Beija-flor É beija-flor É beija-flor Nossa, tudo mais bonitinho, mano Que tem É? Beija-flor Tá, ó Ih, mano, agora apareceu uma borbola Não, não, não Mano, tá aparecendo cada bicho estranho aqui, esse lugar Beija-flor? O que 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 é? Fechou sozinho, mano Fechou sozinho, mano Que ideia O que? O Augusto mexeu sozinho Nessa porta aqui Eu filmei, eu filmei, eu filmei agora Que ideia, né? Tá me filmei, tá me filmei 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 Mexeu, eu filmei também Mas caiu sozinho assim, não sei? Não, eu derrubei, ela se mexeu aqui, ó Fechou sozinho Ele chutou Ah, mano, cês tão zoando Não tamo, mano Não tamo, não Eu filmei também Ah, cê é louco, mano Mas aqui, ouvi um barulho muito louco, eu ouvi, irmão Tô bem ouvi, mano Sem dúvida Ó Ó Ó Ó a lua lá, ó Como é que tá lá, ó Ó Ó Fica atento aí, mano Na moral Destrava a arma Destrava todo mundo a arma Eu tenho muita casa aqui, cara Tem muita casa Olha, vem pros detalhes, mano Ó A janela caída aí Que que é isso? Que que é isso? Ó o fogãozinho ali Cuidado aí, ó Cuidado o fogão ali, mano O que que é isso aqui, alemão? Que que é isso aqui, ó Garrava de cachaça? Será que não era do senhor? Olha que garrava de cachaça, mano Em cima da casa Olha aí Só galãozão, mano Quantos anos deve ter isso aí? Será que é galãozinho? É antigo, hein, mano Tá cheio de pinga? Tem algum líquido, tem algum líquido aqui dele Pode ser algum produto que fica mais E eu que não vou mexer muito, mano Deixa eu sair daí Mostra aí esse aranha aqui dentro Será que alguém vai Muito bom Olha aí Ó o fogão a lenha aqui, mano E pior que é tudo igual as casinhas, né? Ele era um parfado de um barulho aí, mano Será que é o senhorzinho antes de morrer? Ele plantava o pé de manjoca? Provavelmente, mano Eu tô de cara com essa árvore aqui ainda, velho O que que essa árvore aqui deve significar? Sei lá Eu vou dar uma olhada, mano Eu sou curioso, tá ligado? Cara, eu vi meio de nada É muito estranho, mano Uia, o que que é isso aqui? É limão É limão É limão? É O que foi? Foi Pedra aqui, mano Pedra? Hã? Não, mano Pedra do teto, tio Você quer limão, ou, Samir? É limão Mas tá bom, será? Ah, não sei, mano Mas é uma limonada? Ei Partiu Ô Olha como que tá a situação dessa casa aí Oi, aqui, mano Ô, rapaziada Faz o seguinte, entra por aí Que nós vamos entrar por aqui Vai, 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 vai Oi, a janela não dá nem pra ver, mano Você ouviu? Ouvi Aqui do lado da casa, mano Despera Ô, louco Nossa, o que que é isso? O que que é isso aqui, mano? Ô Parece que ele era um parfato Não combina isso aqui, tio Ó, aqui, ó Tem lenha aqui ainda Tem lenha ainda Hã? Olha a pele de cobra ali, velho Aonde? Nossa, o tamanho da pele de cobra ali, velho Deixa eu ver Tá feio, velho Olha aqui, parceiro Vocês não botam a pele, né? Nossa, mano Casca de cabelo, velho Mano, eu vou levar pra cara essa casca, mano Olha o tamanho da pele de cobra Cuidado, cuidado, cuidado aqui, ó Ô, cuidado pra cima também, né? Vai, vai Vai Olha a cabeça dela Olha esse tamanho dessa pele de cobra, família Olha A gente tem que tomar muito cuidado Deixa eu ver a cabeça dela Olha a cabeça dela, irmão Cascavel Pera aí Olha esse metro, ó, ó Vamos supor, eu tenho um e o... Um e oitenta, um metro e oitenta por ovo Nossa Um e oitenta Meu Você é louco, mano Fica muito perto, olha Ah, aqui, ó Onde deve ter cobra, aí, ó Esses buracos debaixo da casa, aqui, ó É Cobra aqui embaixo Vocês perceberam? Ô, olha aqui Olha aqui, pra vocês verem Mato na janela, mano Onde? Ô, ô, ô Olha ali, mano Ô, mano Barulho, mata Barulho no mato Onde? Onde? Tem a manjoca ali, ó Tá nascendo a manjoca Tá nascendo a manjoca, ó Que estranho Você achou uma cobra ou uma pouca? Olha que bagulho louco É bagulho de verdade, né, mano Não pode, né É louco, olha aí E aí a grossura dela Será que é muito grossa? E aqui Abre aqui pra ver a grossura Não, ela vem descascando por inteira, né Ah Mano Tem alguém ali, véi Sai, sai, sai Sai, sai, sai O que é isso, mano? Você afasta aí, você afasta Você viu, você viu Ele tá falando alguma coisa Tá falando sozinho A gente vai gravar um vídeo Quem que é você? Quem que é você? Você tá gravando um vídeo só Vamos, vamos por aqui, meu Por aqui, por aqui Ô, ô Ô, nós tá com arma, véi Nós tá armado, hein, mano Sai daí que eu vou dar tiro Não dá pra ver nada ali, mano Quem tá aí? Olha lá, o Will's atirando com o cabalho prata Quem tá aí? Escuta Quem tá aí? Eu tô aqui esboando com a gente, tio Olha lá Olha Eu vim aí dentro, mano Vai atirar Quem tá aí? Será que é o véi, mano? Você transforma no abdome? Quem tá aí? Me deixa, hein Quero ficar só Não venha tirar meu sucesso Sei lá, mano Ele pode se transformar, Will Se afasta aí, véi Senão ele vai sair quebrando tudo isso aí É, ele se transforma rapidão Tô até caindo, mano Pô, parece que tem um coisão aqui na casa lá, mano Ele quebrou a parede, véi Quebrou a parede, véi Saiu daí? Cadê você, filho da? Vai Aparece aí, meu Vai, tem, tem, tem Tem, tem, tem Eita Sumiu? O que é que esse cara tava, mano? Vai Vai O que é que esses desenhos na parede? O que é que esses desenhos? Deixa eu ver Vou, Nath, você vai ficar muito sacando ali, não? Ai, aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, aí, aí Olha, ele lá Olha lá, ele lá Olha ele lá Olha lá, olha lá Olha, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha, olha lá Olha aí atrás! Olha lá! A casa tá brilhando! A casa tá brilhando, tio! A casa tá brilhando, tio! O que é que é, mano? Ele saiu dali que eu vi, mano! Será que ele tá morando, hein? Ele deve ser a casa dele, Wilson! Olha lá, Wilson! O que é isso, mano? É fogueira, mano! Calma, calma! Olha esse osso aí, João! Tá comendo osso, mano! Ele tá comendo osso, mano! Pô, tá pegando fogo aqui, mano! Sai daí! Nossa, que louco, irmão! Será que é esse cara que se transforma em um louco zoe mesmo? Não é possível, cara! Olha aí, olha aí! Ah, é ele mesmo, mano! Tem até umas coisas aqui dentro, ó! Pode ser ele mesmo! Tem umas coisas aqui, ó! Olha, tem umas coisas! Ah, tá tipo montando uma casinha aqui, então, de volta! O que tá escrito aí? Opa! Olha o molho aqui, ó! Aonde? Aqui, ó! Olha o fogãozinho ali, ó! Rapaziada, vocês tão muito distraídos! Olha aqui, velho! Olha aqui, velho! Tá aqui na porta, velho! Eu vou ficar meio longe, mano! Tem que ter uma porta aqui, tem uns... Olha aqui o tanto de cruz! Olha o tanto de cruz aqui, velho! Tá vendo, ó! Cruz, cruz, cruz! Tá vendo? Tá vendo? Olha, irmão! Aqui, ó! Aqui! Correu lá, Pia! Correu lá! Correu lá, mano! Vou atrás, vou atrás! Ah! Ah, ele aí, ó! Ah! Correu lá, mano! Ele vai transformar! Ele vai se transformar, velho! Sai! Que p***a, velho! Caiu! 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 Sai daí que ele vai transformar, mano! Lá do zone! Sai! Vai, vai, velho! Vai, vai, velho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, rapaziada! Não, não, não! Cadê? Você tá com a boca? Vamos copiar! Vou pra uma outra, irmão! Fala, Pia! Depois que eu li! Falei toda nessa mão! Fala mais, mano! Escuta! Falei aqui, ó! Sumiu! Sumiu, véi! Ó! Nós vamos pegar a campo aí, cara! Vamos pra ver a gente voltar aqui atrás dele, tio! Cadê o Renatinho? Você apertou ele? Eu acertei! Você viu ele dando um mortal ali, Aqui, revirando no chão? Na última! O que você está fazendo aqui, meu? O que é você? Meu território! Olha ele ali no chão! Olha ele lá! Imagina o espaço dele, mano! Ele está se transformando, meu? Está se transformando! Está se transformando! Sai daí, meu! Vocês querem virar o ossinho? Ninguém vai ter história para contar, meu! Acabou a bala! Acabou a bala, filho! Está vindo atrás! Está vindo atrás, viado! Acabou a bala, tio! Acabou a bala, viado! Acabou a bala, velho! Se esconde! Fila! O que foi? O que foi? Meu, se esconde aqui, cara! PEDRA 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 Legenda por Sônia Ruberti